Amargurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Quando eu passei minha bela mocidade Cortei chorando com a tristeza que eu senti E as campinas que eu brincava com maninho E as palmeiras que meu velho pai cortou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus a boa, posto verde da esperança Deu tempinho de criança e não volta nunca mais Meu pé de cedro desfolhado já sem vida E nao amargo deu uma rosa esperança Oh monjolinho quero ouvir tua batida A embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem céu azul da minha terra E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus a boa, posto verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais E onde estão meus pais? Peu-se lá, posto verde da minha terra E onde estão vocês? E onde estão vocês? Amém.